Você acompanha todos os detalhes, mudança de clima, faz calor, faz frio e é claro que essa mudança durante o inverno também, ela traz uma série de problemas aqui para o organismo, você sente isso. Aliás, durante o inverno nós já temos as imagens, pode colocar aqui na tela do JR23 para você que nos acompanha. O início do inverno é motivo de atenção para as doenças respiratórias. As temperaturas mais baixas acabam favorecendo a disseminação de vírus causadores de infecções como gripe, resfriados, inclusive a própria covid-19. E aí vem as ites também, sinusite, bronquite, também a rinite, as pessoas acabam também sofrendo muito nesta época do ano em decorrência desses problemas respiratórios. 7 horas e 5 minutos, pode voltar para cá, porque falando sobre este assunto, hoje nós temos uma convidada especial que vai falar a respeito do que a gente pode fazer para tentar amenizar ou aumentar a nossa imunidade com relação a essas doenças nessa época do ano. Eu sei que eu tenho em casa, uso muito aquele própolis tranquilo e isso ajuda e ajuda muito. Mas a doutora Andressa Beretta, que é farmacêutica da Apisflora, está aqui junto com a gente no JR23 e vai trazer detalhes. Primeiro do que provoca essas doenças também, ela comenta, e da importância de se usar produtos naturais que ajudam a aumentar a imunidade. Pois não, doutora? Bem-vinda! É um prazer estar aqui com vocês para falarmos um pouquinho sobre esse momento do ano em que vivemos. Bom, o inverno é uma época onde as pessoas buscam estar em ambientes mais fechados, mais quentinhos e às vezes em alguma aglomeração. Esse tipo de ambiente proporciona um maior contato com vírus e bactérias que ficam aí fechados nesse ambiente. Isso faz com que a gente esteja mais suscetível a algumas infecções virais, como as gripes, os resfriados e até algumas infecções aí por bactérias. Então, evitar esse tipo de situação nos auxilia, além de estarmos bem hidratados, ingerir bastante água, praticar exercícios físicos e também fazer uso de alguns recursos aí para aumentar a imunidade, como o uso de vitaminas e minerais, por exemplo, como a vitamina C, vitamina D, o zinco e também produtos naturais. E nesse ponto eu vou destacar aqui a ação da Própolis. A Própolis é um produto que as abelhas produzem para vedar as colmeias e proporcionar a sepsia nesse ambiente interno. A Própolis é rica em compostos fenóricos, flavonoides, óleos essenciais, que fazem todas as ações terapêuticas que a literatura já demonstrou para a Própolis. Assim, a ingestão de extrato de Própolis pode prevenir, pode auxiliar o organismo nessa imunorregulação e pode também ser utilizado quando a pessoa já está gripada ou resfriada ou já com aquele problema respiratório que é muito comum nessas épocas. Como que a gente pode fazer uso desse tipo de produto? A ingestão de 30 gotinhas e um pouco de água uma vez ao dia por um, dois meses para preparar o organismo ou o equivalente a isso que é uma cápsula de Própolis por dia. Ou quando a pessoa já está com o processo instalado, essa gripe ou resfriada, tomaram algumas vezes a mais, como 3 ou 4 vezes ao dia, para essa recuperação ser mais rápida. Isso falando na dosagem para adulto. Com isso, você vai estar preparando, se ajudando de forma natural. Obrigado, doutora, pelas orientações, pelas dicas aqui no JR23. Nós que trabalhamos com a voz, nós não ficamos sem aquele Própolis com mel e, é claro, muita água na hidratação. Então, é sempre muito importante, ainda mais nessa época do ano.